Então ele viu a Dora tomar um banho de mar de combinação? De pertinho, Madalena. E ficava andando em volta da gente com aquele cavalo. Um impertinente. Ai, Dora me deu medo. Mas depois, como ele era bonito. Não era, Dora? Que bonito, Alzira. Um vadio. Uma cara de cafajeste, Madalena, como eu nunca vi. Mas era bonito sim. Um chipão, Madalena. De quem é que vocês estão falando? Do sobrinho da tata, mamãe. Ah, é mesmo. Um belo rapagão. Mas parece que tem namorada firme. Moça rica, filha de industrial, é casamento que Josefina faz muito gosto. Logo, D. O que é bom tem sempre dono. Com calma, com o tempo, vocês vão acabar conhecendo alguns bons rapazes de futuro. Só se for em outro lugar. Que nessa pensão... Eu só queria que, apesar de tudo, vocês não sentissem rancor pelo Teodoro. Pelo pai de vocês. Ele não aguentaria passar por tudo que nós estamos passando. Por isso fez o que fez. E nos abandonou a própria sorte. Eu acho que melhor nós irmos todas dormir. É mesmo. Eu também estou exaustra. Eu não sei como a pobre da Isara aguentava fazer tudo isso sozinha. Boa noite, Madrinha. Pensa. Boa noite, Madrinha. 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 Ah não, até no domingo.